Amor de cinema, amor de carnaval, amor de abraço, amor de risada, amor de militância, amor de diálogo, amor de tatuagem, amor de vida inteira e até mesmo amor de 10 reais. Seja como for, mas tão gostoso, né? Vocês sabem. E eu também. Mas é sempre bom lembrar, né? Por isso hoje, dia 19 de agosto, eu trouxe um vídeo super especial e, claro, mega sapatão para celebrar o nosso dia. O Dia Nacional do Orgulho Lésbico. Prepara o coração, porque no vídeo de hoje você vai assistir a um compilado de fotos retiradas do site documentadas.com, uma plataforma lésbica lançada no início desse ano para registrar o amor entre mulheres ao redor de todo o Brasil. Nele, a Fernanda, que é fotógrafa, comunicadora visual e idealizadora desse projeto, percorre o país registrando o maior número de casais possíveis e compartilhando suas histórias. Quer dar uma olhada? Então já deixa o seu like nesse vídeo e vem comigo! O Dia Nacional do Orgulho Lésbico O Dia Nacional do Orgulho Lésbico Tá gostando dessa chuva de amor? Calma que tem muito mais! Antes, eu só quero te convidar para se inscrever aqui no canal e ativar o sininho para todas as notificações, afinal, toda semana eu trago novos vídeos LGBTs e equipos censurados. E eu tenho certeza de que você vai gostar! Agora fica comigo até o final para conferir mais imagens documentadas em conta de contas sobre esse projeto e língua. O Documentadas começou através de diversos estudos e da percepção de que as mulheres são pouquíssimo registradas em toda a sua história, principalmente tratando-se de mulheres que se relacionam afetivamente com outras mulheres. Além de contar suas histórias, o site cria conexões e laços de fortalecimento, compartilha situações, momentos e também gera renda. Já que a plataforma possui um espaço de busca no qual você consegue pesquisar pela palavra-chave o serviço que você precisa e ver qual profissional está à disposição. Arrasou, né? Lá no Banco de Imagens, que está a coisa mais linda, você pode conferir a história de amor de todos os casais documentados. Cada um com o título Amor de e uma palavra que simboliza o romance entre as fotografadas. É um projeto incrível e super necessário, né? Por isso eu fiz questão de trazer um pedacinho dele para vocês conferirem. Porém, para ver a obra por completo, é só acessar o site e o Instagram dos documentários. Hoje, o mural já documentou mais de 120 mulheres. E este é só o começo. Inclusive, se você e sua companheira gostariam de ser fotografadas e participar do projeto, é só entrar em contato pelo site ou pelo Instagram deles. Os links estão na descrição desse vídeo. Estão todas convidadas e a participação é gratuita. Mas, caso você queira fazer uma colaboração voluntária para manter o projeto vivo, também é super bem-vinda. Bom, Censuradas, eu espero que o vídeo de hoje tenha te inspirado a ter orgulho de ser quem você é, a celebrar o amor entre mulheres e a passar adiante essa inspiração sempre que possível. Para mais dicas lésbicas e LGBTs em geral, me siga nesse Instagram que está aqui na tela, tá bom? Te espero por lá. Ah, e caso você queira apoiar o canal Censuradas, é super fácil. Basta clicar no botão Seja Membro, que está aqui embaixo desse vídeo, tá? Lá você tem várias opções para me apoiar e também vai ter acesso a diversos conteúdos exclusivos. É isso, por hoje eu fico por aqui. Um beijo e até logo. Tchau. 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 Tchau.